E aí pessoal, Wardap Zero na área, beleza galera? Vamos para mais uma missão de Gangsta New Orleans, niga. Já começando aqui daquele jeito. Mansão Zona, pá, que nós teremos que fazer. Beleza, já vamos equipadão. Vamos pegar um cover aqui. Vamos mirar nesse indivíduo e... Pro! E Pei! Ixi, bugou. Bugou, bugou. Aí, agora foi. Vamos sair do cover. Eita, eita, eu não vi não. Sai desse cover, louco. Meu Deus, meu Deus. Tá, vamos... Vamos na raça, né? Fazer o quê? O cara pega um cover todo, louco. Vamos pegar essas maletas. Tá full, tá full, tá full. Tá fullzão. Trava não, miguxo. Ih, não é por aqui não. Por trás. Bela hora pra recarregar. Obrigado. Vamos, 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 vamos. Boa. Se esse é o lugar, então... Vamos gastar já, olha lá, essa granada aqui. Tá. Acredito que... Agora tenha que subir... Ou não. Ah, tem que entrar por aqui. Demorou, demorou, demorou. O que vai acontecer agora? Meu Deus, que sinistro. O que que é isso? Oxi. Ah, não, não acredito. E-man, mano, do Gangstar Vegas, tio. Quem tá... Quem acompanha a série do Gangstar Vegas aí, tá ligado. Bora. E-man, nó cego. Drogado de tudo. Meu, tá dando umas travadinhas, mas eu acho que é por causa... Que a bateria tá acabando. Esqueci de carregar durante a noite, mano. Por isso, esse vídeo vai ser curto, tá, galera? Mas vamos. Vamos salvar... Esse niggas. Que emoção, cara. Sério. Eita porra. O carro não queria parar, mano. Ixi. Ah, agora foi. Casinha dele. Ele é caminhoneiro, fila da mãe, não é possível. Você e Alain, agora você tem um farma-genius oficial oficial. Eu vou estar em touch. Eu vou estar em touch. Aê, mais uma missão pra conta. Galera, essa missão foi rapidinha aqui, tá? Mas é... Vocês viram que a bateria do meu celular tá acabando, mano. Que burro que eu sou. Esqueci que esses aplicativos consomem muita bateria. Mas... Vou deixar ele carregando aqui já pra engatilhar outro. Queria dar uma olhada nesse mapa, mas ele não tá deixando. Queria ver o tamanho. Aqui. Taps. Té. Carabine. Fusão. Tá, vamos fundir. Precisa de quatro pedras. M300. Fusão. Ó, fizemos um up aí nessa carabina. Beleza. Beleza total. Firmeza total. Então temos mais um ponto. Vamos pegar essa recompensa. Beleza. Subimos level dois. Aí sim, hein. Desbloqueou alguma coisa. Ô, quartel francês. Caraca. Só máfia, niggas. Só máfia, moleque. Quero dar uma olhada nesse mini mapa. A Rusflow. A Rusflow. Caraca, você tá engatilhando em outra missão. Não quero fazer outra missão. Quero encerrar. Ô, é intro. Pesados, cara, hein. Pesado. Vamos ver, vamos ver. Tá. Não irei fazer essa missão agora. Vamos dar uma olhada no mini mapa. Tá. Eu quero... Não, não quero comprar nada. Não quero comprar absolutamente nada. Caraca, velho. É gigante, hein. O que vocês acharam desse mapa aqui do Gangsta New Orleans? É grandinho, hein, galera. Grandinho. Mas beleza, galera. É isso. Se vocês querem que a série continue, deixem o like, comentem, se inscrevam. Não esqueçam do sininho também. Sininho é importante. Sininho é bom. Sininho é legal. No mais, é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui. Piu. Tchau. 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 Tchau.